Tá aí galera, mais uma comprinha aí da Deal Extreme pra vocês. Chegou aí hoje, 10 de janeiro, Deal Extreme. Encomenda aqui foi enviada aí pela China Post, tá? Comprei ela no dia 18, tá aí o código de rastreio pra vocês estarem acompanhando. Acho que não preciso ficar colocando o código de rastreio, tá? A Deal Extreme é diferente da Bayer Cons, tá? Ela aqui é uma pessoa jurídica. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. É difícil, não é difícil focar, mas é uma pessoa jurídica, tá? Ele coloca Shanghai Post Box, só assim o endereço. Aí o resto em chinês ali, mas tudo bem. Tá, encomenda enviada aí no dia 18 de dezembro de 2011, tá? Hoje é 10 de janeiro, uns 20 dias aí. Beleza, chegou tranquilo. Isso aqui é pra o pessoal que tem criança, tá? Nenéns, recém-nascidos. É bom você ter em casa esse produto, tá? Eu indico para as mamães. É um termômetro. Um termômetro a laser, tá? Isso é coisa nova no mercado, tá? Não sei quanto que tá isso no Brasil. Eu paguei 25 dólares lá na Deal Extreme, tá? Eles declararam 14 dólares, tá? Gift, tá? E aqui tem um detalhe. Eles colocaram eletrônicos. Então é isso aí, gente. Tá? Mais uma comprinha Deal Extreme. As compras da China estão chegando rápidas demais. Tô estranhando, mas acho que agora é uma regra, tá? Porque chegaram muitas compras rápidas demais. Compras aí até com 12 dias, tá? Então vamos dar. Vamos abrir aí e ver o que tem dentro, tá? Vamos ver se já tá... Ver se eu consigo fazer uma simulaçãozinha aí. Aí, galera. Pode estar comprando. Utiliza o PayPal. Deal Extreme é outro site altamente recomendado, tá? Pra vocês. Não tem erro. Tá aí, ó. Termômetrozinho. Tá? Ele é um termômetro a laser, tá? Você coloca na testa da criança. E ele mede a temperatura imediatamente, tá? Não sei se ele vai tá com a pilha, né? Deixa eu abrir aqui. Não sei se ele vai tá com pilha. Mas é isso aí. É o pessoal que tem criança que... Que realmente... Olha aí. Vem numa... Vem numa maletinha bem bacana. Ah, tem uma pilha aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar isso. Vamos ver aqui. Então tá aí, ó. Vem numa bolsinha bem bacana. Olha aí que legal, ó. É um produto legal mesmo, ó. Tá aí. Você mira aqui. E a temperatura sai. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Nossa mãe. Vamos ver. Eu acho que... Ah, é bem simples. Vamos tirar aqui. Tirar... Abrir essa pilha. Aí, gente. Mais uma compra de Oxtreme pra vocês. Tá? Entrem na nossa comunidade, no Orkut. Ela é a iHerb e VitaCost, tá? Muitas... Muitas compras que eu fiz da VitaCost e da iHerb também. Tá? Vocês podem estar... Indo lá e... E entrando... Na nossa comunidade. Deixa eu tentar colocar aqui. E como é que... Tá, deixa eu... Não coloquei direito aqui. Vamos ver se tá funcionando isso. Eu vou deixar assim aberto. Não, vou tentar encaixar direitinho. Vamos lá. Vamos ver o que faz aqui. Bom, vou tentar. Vamos ver se eu consigo ligar aqui. Tá aqui. Tá aí, ó. Aqui é o monitor, né? Tá aqui, ó. Eu vou mirar lá na parede. Tá lá o laserzinho, tá? Lógico que não tem nenhuma pessoa que eu posso estar... Segurando. Deixa eu ver se na minha mão ele consegue. Aí, ó. 35 graus aí, ó. Minha temperatura é 36 graus. Já mediu. Olha que bacana, ó. Vamos lá de novo. Tá? Vou colocar aqui, ó. Pra vocês estarem vendo. Tá aí, ó. Ó lá. Ele primeiro liga, né? Aí, já mediu. 35 graus. Lógico que é da mão, né? O certo é medir na testa. Lógico que a mão é mais fria. Mas tá aí, imediatamente, medindo a temperatura, tá? Pra vocês que têm crianças aí pequenas. Realmente um produto muito bom. Imediato. Tá? Você sabe a temperatura do seu filho, da criança, imediatamente. Tá? Mas esse aqui depois eu monto. Valeu, nota 10. Só pegou. Tá aqui. Aperta o botãozinho, gatilho aqui. Apertou o gatilho. Ele liga. Tá aí, ó. Olha lá o laser lá. Já me deu a temperatura. Tá? E é imediato. Tá aí, gente. Pra vocês que têm criança. Deal Extreme. Mandou um produto super bacana. Tá aí, ó. Parece uma arma, né? Tá aí a marca. Pra vocês estarem adquirindo, tá? Tá aí, ó. O número do catálogo. Tá aí. 25 dólares. Você tem um produto fabuloso. Principalmente pra crianças recém-nascidas, quem tem. Tá? Um produto maravilhoso. Que você pode estar aí. Vem com a maletinha. Que você pode estar usando no seu filho. Porque usar realmente termômetro em criança não dá. Eles se batem. Eles não gostam. A gente tem que ficar segurando o braço. Ou coloca na boca. Ou aquele outro termômetro. Ah, não. Realmente não dá. Esse aqui ele nem sente que tá sendo medido. Tá aí pra casos de emergência pra vocês. Recomendadíssimo aí. Deal Extreme. Uma encomenda bacana. Foi o lugar que eu encontrei mais barato, tá? Lógico que eu fiz uma pesquisa em todos os sites da China. Tá aí, gente. Deal Extreme pra vocês. Tá? Compra beleza. Depois eu monto isso aqui direitinho. Pra não tá demorando muito no vídeo. Valeu, gente. Valeu. Recomendado aí pra vocês. Deal Extreme. É o nenenzinho aí. É o nenenzinho. Tá. Tchau. Obrigado.